Hello, nível 2. How are you today? Como vocês estão hoje? I am fine. Eu estou bem. E vocês? Very good. Nível 2, vamos começar a nossa classe? Let's sing our song. Hello, 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 how are you? I'm fine, I'm fine, I'm fine, thank you. Very good. Nível 2, vamos revisar uma musiquinha que nós já aprendemos na nossa aula? Cantem com a teacher. Very good, very good. Vocês lembram das partes do nosso rosto, da nossa face? Vamos revisar com a teacher. Eyes, ears, mouth, nose. Very good, very good. Agora vamos pegar o nosso book. Nós vamos usar hoje o book Recoding, ok? Recoding. Lá no book Recoding, nós vamos na página 9, ok? Nós vamos na página 9, ok? Very good. Então vocês podem ir lá para a página 9. Vocês podem pedir ajuda para a mama e para o dad para encontrar o book, ok? E a página. Lá na página 9, nós temos a seguinte activity. Olhem aqui para a teacher. Nós temos aqui hands, né? As mãozinhas. Nós temos aqui uma mouth, uma boquinha. Nós temos uma ear, uma orelhinha. E nós temos um nose, um narizinho. Very good. Vocês lembram que nós estudamos os senses, os sentidos? Yes? Com a nossa hand, nós podemos touch, nós podemos tocar. Vocês vão olhar as figuras aqui e vocês vão identificar qual delas que não está no lugar certo. Por exemplo aqui, hand, nós usamos para touch. Nós podemos touch o dog, né? Nós podemos fazer carinho no dog. Nós podemos touch o gravetinho, né? Nós podemos pegar o gravetinho. Agora, nós podemos touch a star? Não. Nós não podemos touch a star. Então vocês vão circular a star, ok? Agora aqui embaixo, a mouth. Qual dessas coisas aqui nós não podemos colocar na mouth? Very good. Então vocês vão circular aquilo que não pode colocar na mouth. Entenderam? Ok, então depois que vocês circularam tudo que não está combinando, vocês vão lá para o final do book de vocês na página dos stickers, ok? A teacher não tem aqui no book para mostrar para vocês. Mas são os stickers da unit 2, da unidade 2, ok? Lá nos stickers, vocês vão encontrar 4 stickers para vocês colarem aqui nessa tabela. E vocês vão colar em cima das figuras que vocês circularem que não combina. Vocês vão procurar um sticker que combina e vão colar por cima, ok? Então lá vocês vão procurar um sticker que a gente possa tocar e vão colar em cima da star e assim por diante. Ok, nível 2? Se vocês tiverem dificuldade, manda uma mensagem para a teacher que a teacher ajuda, tá bom? Very good. Aproveitem essa activity para revisar, ok? Hand, mouth, ear e nose. Very good, very good. Nível 2. Eu espero que vocês se divirtam bastante fazendo essa activity, ok? Aproveitem bastante para colar os stickers. Eu sei que vocês adoram colar stickers. Divirtam-se, tá bom? Vejo vocês na próxima aulinha. Kisses, bye bye.